E aí, já ouviu falar dessa grande obra aqui do Arthur C. Clarke, O Fim da Infância? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sou louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis, eu estou em casa nessa lidinha do saber, porque você lembra que hoje a gente vai de livros aí, mas é claro, antes de continuar, já dá o like no vídeo e também inscreva-se no canal, se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis Estou em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? Não esquece, não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário ao final do vídeo, lembrando que hoje, o dia 31 de dezembro, primeiro de tudo, um feliz aniversário pra mim, parabéns, e também um feliz ano novo pra você, que hoje é véspera de ano novo, amanhã começa 2021 e tomara que 2021 seja um pouquinho melhor, se for um pouquinho melhor que 2020, já estamos saindo no lucro, não é mesmo? Mas vamos falar de coisa boa que hoje a gente tem pra analisar aqui esse grande livro, Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, que ele faz parte, sim, da biblioteca do Prof. Elvis, até eu li um ano, exatamente um ano atrás, em 12 de dezembro de 2019, não lembro se eu terminei, mas eu acho que sim, eu terminei esse livro aqui e aí na sequência comecei um outro, né, que era do Isaac Asimov, que eu vou comentar também mais pra frente aí, muito interessante. Esse livro aqui é do Arthur C. Clarke, se você não sabe quem é, né, primeiro de tudo, é bom lembrar que é essa edição aqui da editora Aleph, muito bonita, por sinal, atrás, você vê aí, ó, os planetas, né, um dia talvez vocês conquistem, mas as estrelas não são para o homem. É o recado, então, aí dos alienígenas que vão, né, se envolver com a humanidade aí, nessa tradução também aqui do Carlos Ângelo para a editora Aleph, vale muito a pena, até pra quem curte aí ficção científica, a editora Aleph tem muita coisa relevante aí. Arthur C. Clarke, que você conhece, como o próprio já tá aqui o livro falando, né, que ele é o autor aí da grande obra 2001, O Odisseia no Espaço, que, por sinal, virou filme lá com Stanley Kubrick. Lembrando que o nosso amigo aí, o Arthur C. Clarke, né, tô lendo aqui, então, nesta, né, na orelha aqui do livro, considerado um dos escritores máximos da ficção científica do século XX, Arthur C. Clarke ganhou inúmeros prêmios internacionais por sua obra ficcional, por seus escritos científicos e por sua inabalável confiança no potencial humano, que fez dele um verdadeiro visionário. Entre seus trabalhos mais notáveis estão O Fim da Infância, adaptado para a TV em 2015, minissérie produzida pelo canal Sci-Fi, Encontro com o Rama, As Fontes do Paraíso e 2001, O Odisseia no Espaço, este último imortalizado nas telas de cinema por Stanley Kubrick. Nascido em Minehead, Inglaterra, em 1917, Clarke morreu na cidade singalesa de Colombo em 19 de março de 2008, aos 90 anos, deixando um legado literário impressionante com mais de 100 milhões de livros vendidos. E aí tá pra você justamente essa grande obra aí que vale a pena você conhecer. Não só é claro aí se você ainda não assistiu ao filme ou não leu o livro ou não liu o livro até hoje, 2001, O Odisseia no Espaço, mas o filme por si só é uma viagem, é muito louco, vale a pena ir. E esse livro aqui, O Fim da Infância, ele realmente é um livro bem interessante aí por ele colocar essa história de uma invasão alienígena, até essa referência do Arthur C. Clarke falando que ele teve talvez essa visão aí de as naves invadindo aí a Terra e tal, que é como ele coloca lá no primeiro capítulo do livro, que é bem interessante por ele falar aí que talvez isso tenha vindo do contato que ele teve durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941 para 1942, vendo Londres lá marcada por uma série de, não seriam bem dirigíveis, mas espécie de dirigíveis que ficavam no ar para tentar impedir o bombardeio aéreo aí vindo da força aérea nazista, da Luftwaffe. Por sinal, essa obra aqui também vale a pena para você, porque ela tem uma referência para nós de que além do livro, do Fim da Infância, vem também dois textos extras aí, um texto que é o capítulo 1, que é a versão revisada pelo autor, a gente já vai retomar, mas inicialmente esse livro foi escrito em 1952 para 1953, em pleno auge da Guerra Fria, e em 1999 ele tentou então refazer o primeiro capítulo, meio que adequando aí ao momento de final da década de 80, e tem também o conto chamado Anjo da Guarda, que falam aí que justamente é o conto que deu origem então ao livro O Fim da Infância. Apagou aqui o coisa e voltou das trevas aqui a Milênio Falco, e também lembrando para você aí que tem, segundo aqui esse contexto que eu falei para vocês, ele comentando na introdução aqui, o Arthur C. Clarke, de dezenas, centenas de brilhantes balões de barragem prateados estavam corados no céu de Londres. E aí vem essa coisa que ele fala que por um longo momento sonhamos com um futuro distante e expulsamos todos os pensamentos a respeito do perigo imediato contra o qual aquela cerca aérea foi erguida para guardar a cidade, né? Porque ele fala justamente dessa ideia de que isso aí, para ele, parecia uma frota alienígena chegando. E esse texto aí que, para nós, faz essa referência histórica, né? De não só aí o momento em que ele é escrito em 1952 e 1953, mas também a referência dos interesses aí do escritor nesse momento. Então há uma referência no momento que você lê não só o assunto aí de invasão alienígena, dos alienígenas presentes, mas um assunto também paranormal, que na época ele também estava interessado. Então vale a pena aí você conhecer, porque meio que misturava duas temáticas bem relevantes nesse momento inicial aí da Guerra Fria também, que é um outro pano de fundo importante de a gente colocar. Lembra a Guerra Fria, que basicamente é o contexto político internacional que você tem após a Segunda Guerra Mundial, daquele mundo bipolarizado, né? De um lado o Ocidente capitalista, liderado o bloco capitalista pelos Estados Unidos, do outro lado lá o Oriente socialista, o Leste Europeu, a União Soviética, liderando o bloco socialista. Então vem essa ideia aí de que, dentro desse contexto também, né? De não só um mundo bipolarizado entre essas duas ideologias, mas um mundo também marcado pela ameaça do holocausto nuclear. Lembra que a Guerra Fria, né? Apesar de ser uma guerra mais no plano das ameaças, no plano ideológico, tinha esse contexto também da ameaça do holocausto nuclear, da grande destruição nuclear. Então é importante também você situar, não só a questão tecnológica, né? Na época que o livro é escrito, mas também esse plano de fundo aí que nós temos, relacionado ao momento em que ela foi elaborada. Então, o que seria o comecinho ali da Guerra Fria, se a gente for analisar que é de 1945, né? A Guerra Fria começa mais ou menos ao final da Segunda Guerra Mundial, que vai até 1989 ou 1992, como você preferir. Se você for considerar a queda do Morro de Berlim, em 1989, ou se você considerar a desagregação do bloco socialista soviético, em 1992 totalmente, como o fim da Guerra Fria. Mas é bom lembrar também que esse livro, né? Que aparece pra gente com essa referência, então, né? Dessa questão visual mesmo de você olhar pro céu e ver um monte de naves alienígenas chegando. E o que seria, então, né? Esse contato, seria esse contato mais pacífico? Ou, de repente, era uma galera que vem pra dominar aí a Terra? E o que é interessante é que vão aí, né? Desenvolver essa ideia justamente de que a raça humana não estava mais só, né? Por conta dessa ideia de que eles... O Arthur C. Clarke, ele puxa no início aqui do livro, essa ideia da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética e aquela ideia de que, ah, estamos tentando ir para o espaço. E o espaço chegou até nós. Então, ele termina o primeiro capítulo justamente com essa frase aí, a raça humana não estava mais só, que é muito interessante. E o que é interessante também é que essa raça alienígena, como eu coloquei no título, ela é bem misteriosa aí. Esses senhores supremos vão ficar por um bom tempo aí sem se revelar pra humanidade. Os senhores supremos, que são então essa raça alienígena que vem aqui para invadir a Terra, mas ao mesmo tempo vai trazer uma série de benefícios, né? A cura de algumas doenças, a diminuição da violência, a paz também, né? Relacionada a esse momento de conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Então, é aquela ideia de que até que ponto aí, né? Justamente essa paz, ela é interessante, né? Será que é uma paz que prende também? Até porque por um bom tempo, né? O livro, ele vai tratando essa ideia de que quem seriam esses seres alienígenas, como é que eles seriam, porque uma das coisas que eles falam é de que os seres humanos estão proibidos de conhecê-los, de vê-los, e também estão proibidos de saírem para o espaço, de irem para as estrelas. Então, tem essa ideia aí de que a que preço, né? A humanidade está pagando aí para ter essa, né? Esse avanço aí, essa diminuição de crimes, de doenças, de violência e por aí vai. Muito interessante também para a gente essa referência aí de um personagem que inicialmente ele não se mostra, não se revela, mas ele fala justamente essa ideia de que o que eles estariam fazendo seria uma política colonial. Então, coloca aqui, né? De que a todo momento lá pedindo para o personagem, que no caso é o Karelin, esse personagem para se mostrar e aí fica essa ideia de que eram robôs? Eram seres de que tipo? E ele vira e fala, né? Não que ajude o meu, né? Replicou o Karelin com certo vigor, né? Em relação ao trabalho dele, que ele tinha que fazer esse contato com os humanos, mas gostaria que as pessoas parassem de pensar em mim como um ditador e se lembrassem de que sou apenas um funcionário público, tentando pôr em prática uma política colonial de cuja formulação não participei. Então, tem essa ideia de que esses invasores estão vindo para dominar mesmo, estão vindo para, de repente, explorar a humanidade e fica por vários capítulos aí esse mistério, por que eles não querem se mostrar, né? As tentativas também dos seres humanos aí em conhecerem esses seres supremos ou senhores supremos, como eles se colocam. E se você também tiver a oportunidade de acesso ao canal Sci-Fi, tem, então, como falei para vocês lá, uma série também baseada, então, no fim da infância, que é Childhood's End, tá aí? Nenhuma guerra, nenhuma doença, nenhuma pobreza, mas a que custo isso? Então, dá uma olhada aí que essa série vale muito a pena se tiver também como entrar em contato e se você não tiver, dá uma lida aí que vale a pena esse livro. Vou deixar o link para você adquirir aí na Amazon se você quiser, para quem gosta de ficção científica, é uma boa recomendação. E é isso aí, espero que você tenha curtido essa dica de livros e se você ainda não deu like no vídeo, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se for inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis Store em Casa. E não esquece de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, espero que você tenha gostado, até a próxima dica de livros com o Prof. Elvis Store em Casa. Até mais, valeu! E aí Obrigado.